Foi em Aracaju, na zona de expansão da capital, que aconteceu a instalação de novos radares e a Blitz Educativa, a iniciativa do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe, DR, com auxílio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, BPRV. Nós temos muitos acidentes aqui, muitos acidentes. Então, na verdade, a finalidade principal é preservar a vida e dar um bom fluxo à via. Hoje nós resolvemos começar uma campanha educativa utilizando esses radares móveis, que é uma forma de, de imediato, a gente abordar o condutor e mostrar para ele que ele estava em uma velocidade incompatível. Foram instalados quatro radares aqui no trecho da rodovia SE-100, que fica na Orla Sul. Os condutores devem ficar atentos ao monitoramento eletrônico nas rodovias estaduais para não cometer nenhuma infração. O novo monitoramento eletrônico vem tentar reduzir o número de acidentes que acontecem no local. Segundo o coordenador médico do pronto-socorro do Uzi, muitos pacientes chegam com graves lesões, principalmente nesse período de festas. Com a flexibilização das medidas restritivas da pandemia e o aumento do número de festas no nosso estado, nos últimos dias vem aumentando exponencialmente a quantidade de pacientes poli-traumatizados. O respeito às regras do trânsito leva à proteção do condutor e de quem transita na região, inclusive ciclistas que nos últimos meses foram constantes vítimas de acidentes. A gente sabe que nesses últimos anos, principalmente nesse último ano, muitos ciclistas foram atropelados. Então por quê? Porque os condutores estavam com o seu limite de velocidade acima do permitido. Então o condutor talvez não tenha percebido a presença da motocicleta e quando quis reagir não houve tempo, fez um atropelamento que levou a sequelas graves ou até a morte, infelizmente.